Quer dizer que você conversou com o Russia, Brasil? É, pô, eu conversei com o Putin, cara. Resolvi essa guerra toda sozinho. Quem disse? Ah, eu vi no zap. Polés, que arro, você acabou de me atacar. É o quê? What? Não precisa gritar, Ucrânia. Eu mesmo faço questão de anunciar. Você é tão fria quanto o seu inferno, Russia. Como ousa fazer isto? Eu bem que te avisei sobre esse papo de OTAN, Americanzinsk. Agora não me resta mais nada, a não ser desmilitarizar a Ucrânia. Colocou leia na fogueira. Agora aguenta a fogueira. Ô, Rússia, eu sei que o States também não é la flor que se cheire, cara. Mas, pelo amor de Deus, invadir a Ucrânia, rapaz. Existem muitos fatores para isso, Brasil. Fatores que nem sequer cabem nesse vídeo. Mas o mais importante é que Mãe Russia não vai permitir que a Ucrânia entre para o OTAN, custe o que custar. O que é isso? O cara tá querendo comprar uma terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial não tem nada a ver comigo. O-o-what? Estou deixando claro que esse conflito é apenas entre eu e a Ucrânia. Quem ousar interferir vai sentir o poder de Mãe Russia. Estados Unidos, por favor, me dá uma ajudinha aí. Os Estados Unidos repudiam as ações de Russia. Foi o que eu pensei